A Polícia Civil apresentou na quinta-feira quatro elementos envolvidos em diversos arrombamentos aqui na cidade de Maringá. E juntamente com eles, diversos itens foram recuperados. Desde a quinta, várias pessoas têm comparecido até o cartório-chefe para tentar reaver algum item que foi furtado de sua residência. A Polícia Civil, o delegado-chefe faz um apelo. Caso você tenha sido vítima e reconheça pelas imagens algum dos pertences, venha até a delegacia. Doutor, quatro elementos foram presos pela equipe e diversos itens recuperados que seguem aqui no cartório-chefe. É importante que a população veja as imagens e caso alguém ache que foi vítima ou reconheça pelas imagens, venha aqui para fazer o reconhecimento. Sim, é muito importante. Infelizmente, esse montante que foi recuperado, apesar de expressivo, não representa a totalidade daquilo que é retirado ilicitamente por parte desses arrombadores. Nós esperamos que com a divulgação das imagens a população colabore e venha aqui para identificar eventual pertence próprio que foi subtraído da própria residência ou empresa. Isso é importante principalmente para a responsabilização criminal desses marginais. Agora, caso alguém identifique, qual é o procedimento que a pessoa precisa fazer para reaver o seu item? Deve comparecer aqui no plantão policial, independente de possuir nota fiscal ou não, nós vamos analisar cada caso e buscar a restituição para cada uma dessas vítimas. Confiram agora os objetos recuperados. Música 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 Música